Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz No Piauí, 85,1% da população se declara católica, segundo o IBGE. No estado com tanta fé, não faltam histórias entre pessoas de todas as idades, raças e classes sociais. Há anos, o Piauí lidera o ranking nacional de população mais católica do Brasil. A novidade é o aumento da busca da Palavra de Deus pelos homens. Eu fui abençoado, não foi só uma vez não. Nossa Senhora intercedeu várias vezes em muitas coisas boas para mim, principalmente num filho que eu tenho, que tem um problema. E aconteceu na semana dos festejos de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Júlio integra o Terço dos Homens da Paróquia de São José Operário, na Zona Norte. Criado há cinco anos, o grupo de orações se reúne sempre às sextas-feiras e chega a contar com a participação de 80 fiéis que rezam todos os mistérios do Terço. Mas oração é apenas um ponto de partida. O Terço dos Homens sai do templo e faz ações em abrigos de idosos. Os fiéis também distribuem sopa aos carentes. Em cinco anos eu acompanho esse grupo, certo? Como se diz, com muito fervor. E aí, venho também para o ofício de Nossa Senhora que começa às cinco da manhã. Todas as terças-feiras, como se diz, é um compromisso que eu não posso faltar. Um dia que nós estávamos na missa de domingo, quando o padre fez o convite, anunciou o Terço dos Homens. Então eu resolvi conhecer. Daí então a gente se apega da maneira que para sair é difícil. O poder da oração mudou a vida deste comerciante. Ele fala sem constrangimento de uma época que ficou para trás, após a descoberta da fé como o verdadeiro alicerce de vida. Minha vida antes do Terço era uma vida um pouco irregular, certo? Era uma vida de bebedeiras, de orgias. Não tinha aquele amor, o amor verdadeiro. Aquela coisa pura que tem dentro dos nossos corações, certo? Aquele respeito realmente pela esposa. E isso aí fez com que me transformasse a minha vida. O Terço nos ensina a realmente ser seres humanos conscientes que existe um Deus forte, que o caminho é a palavra, a verdade. Mudança ainda mais radical aconteceu na vida do Lucas. O rapaz de 21 anos de idade está prestes a fazer os votos de castidade e pobreza da Fraternidade Franciscana Toca de Assis. Depois de quatro anos de estudo e muita dedicação, Lucas seguiu todas as exigências feitas aos vocacionados. E nada pode impedir esse encontro. Do lado de fora, um joguinho de futebol. Mas aqui dentro, todo o período que nós ficamos, o Lucas não perde a concentração. E eu vou ter que me juntar a ele aqui para a gente poder fazer a nossa entrevista. Lucas, com licença, interromper um pouquinho aqui a sua oração. Você tem 20 anos de idade e você está aqui dentro orando. Aliás, há quase dois anos que você já estuda para se tornar um membro da Toca de Assis, um frade. Como é que surgiu essa sua vocação? Exatamente aos meus 16 anos de idade, a minha avó sempre teve essa caminhada na igreja, e os meus pais, eu comecei a dar mais atenção para as coisas da igreja. E comecei, de certa forma, a olhar mais para dentro de mim e buscar o que realmente era importante para a minha vida. O meu maior medo, quando eu era mais jovem, era que eu entregasse a minha vida para uma coisa que não valesse a pena. Tipo o quê? Tipo, entregar a minha vida para as drogas, para as bebidas. Quem vê tamanha devoção, nem imagina o quão diferente era o mundo de Lucas, que agora usa a tradicional veste marrom dos franciscanos, amarrada na cintura, terço vermelho nas mãos, chinelo de couro. E se eu disser que Lucas é formado em design de moda? Pois é, graduado em 2010, ele participava de desfiles e planejava uma carreira no universo glamuroso da moda. Por muito tempo eu tive desejos, como todos os jovens da minha idade, né? Eu terminei faculdade, terminei os meus estudos, eu saía bastante, tinha os meus amigos. Eu tenho saudade ainda, saudade de presentes, de Natal. Eu tenho saudades, de certa forma, de ter aquele contato com os amigos, né? Mas hoje em dia, a proximidade que eu tenho com Jesus Cristo, que é o meu amigo tão fiel, que é meu amigo tão forte, que sempre está aqui para me ajudar, eu comecei, de certa forma, a despertar mais essa vontade, né? Então, eu faço duas horas diárias, fazendo a adoração ao Santíssimo Sacramento. Faço todas as orações da liturgia das horas, rezo o texto diariamente. E agora, dia 15, eu vou fazer a consagração de escravo por amor a Maria, né? Então, eu tenho toda essa rotina de oração. A vocação falou mais alto e Lucas não teve dúvidas de que quer ser parte da Fraternidade Toca de Assis, que nasceu no seio da Santa Igreja Católica e que tem como carisma a adoração ao Santíssimo Sacramento e o amor aos pobres abandonados de rua. Seus membros são os religiosos, leigos e sacerdotes. Lucas garante estar preparado para uma vida completamente dedicada à causa dos pobres. Eu era feliz, mas eu não tinha felicidade plena, né? Porque a verdadeira felicidade é ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. A cada dia renovando o nosso Senhor O nosso Senhor O nosso Senhor E agora, dia 15, eu não tinha felicidade plena, né?